Salve, salve, começando mais um vídeozão e hoje meu parceiro, hoje o vídeo tá insano porque hoje estamos com um celularzinho novo eu consigo depois de um ano juntando dinheiro, trabalhando, juntando ali dinheirinho todo mês, comprar um Redmi Note 9 3GB de RAM e hoje a gente vai ver se esse celular é bom pra dar capa, se ele roda bem o Free Fire então rapaz, você que tem um celular Redmi Note 9 e não está conseguindo rodar o Free Fire nem no suave meu parceiro nem no suave você consegue rodar o Free Fire, assista esse vídeo que esse vídeo é pra você porque eu vou falar uma coisa pra você, assim que eu comprei esse telefone eu não consegui jogar o Free Fire de maneira alguma opa, calma aí que tem um garotão ali, eu já tô sentando o dedo, ah tu tá aí né meu parceiro, eu vou subir aqui ó já vou dar uma subida aqui já pra testar o capa, se é grudante, já vai grudar no crânio, já foi já grudou no crânio, então meu parceiro, você que tem o Redmi Note 9 3GB de RAM e não está conseguindo rodar o Free Fire esse vídeo é a solução pra você mesmo, que eu vou falar pra você tudo que eu quis pra conseguir rodar o Free Fire mas lisinho, olha isso aqui meu parceiro, eu tô rodando lisinho aqui ó, no padrão com alta FPS eu poderia até estar rodando no Ultra, mas no Ultra gasta muita bateria e eu não vi diferença nenhuma entre o Ultra e o padrão não sei se é porque eu tava acostumado a jogar no J5 com a imagem toda cagada então aqui no padrão pra mim tá lindo demais meu parceiro, tem um cara aqui nessa casa eu tô aqui ó, o pessoal pegando informação então meu parceiro, se você tem o Redmi Note 9 de 3GB de RAM e não consegue rodar o Free Fire eu vou falar tudo que você vai precisar fazer, então assiste o vídeo todo completo não pula nenhuma parte, senão você vai perder o que eu vou falar então deixa eu tacar essa granadinha pra ver se maluco tá ali aqui ele não tá, beleza então rapaz, assim que eu comprei esse telefone, mano o garoto não liguei, só vai tomar chuva de peituca toma na peituca, VSS na peituca massa não tem nem como, essa VSS encarniçada aqui já era assim que esse telefone chegou, rapaziada eu liguei o telefone, instalei o jogo, tava lá ultra, cadê que o jogo rodava? a merda do jogo fechava, não funcionava nada botei no padrão, cadê que o jogo rodava? nada meu parceiro fui botar no suave, aí mesmo que não rodou de maneira alguma só faltou o celular explodir então o que é que eu fiz? eu fiquei uma semana enlouquecido querendo até matar o vendedor de pancada meu parceiro, de tanta raiva que eu fiquei porque eu não consegui rodar o Free Fire de maneira alguma eu só comprei o telefone pra poder jogar o Free Fire e eu não conseguia jogar nem no suave imagina a raiva que eu senti deixa eu estourar isso aqui bom, se eu não quero passar isso aqui alguém meriante safado me enrabar com o barril então cara, eu fiquei uma semana procurando uma solução pra poder conseguir rodar o Free Fire depois de uma semana eu consegui eu consegui uma solução que foi descobrir o que o porquê que calma aí que tem um garotão ali deixa eu tentar dar uma rajada nele que era porque que o Redmi Note 9 não estava rodando mano, qualquer aplicativo no Redmi Note 9 de 3 GB de RAM não estava funcionando bem porque eu descobri que era o que? que era o sistema operacional dele a MIUI 12 o problema meu parceiro você que tem um Redmi Note 9 de 3 GB de RAM e não consegue rodar jogo nenhum principalmente o Free Fire que você está querendo jogar aquele Free Firezinho tem um garotão aqui que você R7 vai vir pra cá vamos sentar o dedo nele fica parado garotão que eu estou nas costas mesmo estou com aquela lapada nas costas gostosa que vapo então meu parceiro o problema desse desse telefone é o sistema operacional essa MIUI 12 por quê? porque eu jogava no J5 meu amigo o J5 acho que tem 2 GB de RAM eu nem sei nem me lembro não quero nem lembrar dessa miséria tem 2 GB de RAM não tem processador esse celular aqui tem 3 GB de RAM tem um processador top demais e não conseguia rodar o Free Fire nem no suave meu amigo então eu fiquei pesquisando durante uma semana agora eu estou no dia vem meu parceiro agora eu dou capa já tomou 52 já ficou esperto vou pegar a granadinha aqui pega aquela granadinha nervosa vem pro aberto vem vai ativar CR7 sabia foi pro aberto só podia ser pra ativar CR7 já vou recuar pra cá vou recuar pra cá pra pegar um cover amanhã que eu já falo com vocês deixa eu só eliminar esse malandrão aqui ai tu é jogador de gelo tu é avançador de gelo seu arrombado vem meu parceiro vem vem que agora o pai tá on o pai da capa vem que agora eu dou capa meu parceiro pode vir pode botar a cara pra nós bota a cara aí pra nós eita tô errando rapaziada não repare se eu errar o Rude que essa aqui é ainda a primeira partida que eu tô jogando nele eita apareceu o Zé Costinho eita menino aqui eita ativou CR7 toma grudou no joelhinho essa aqui foi de joelhinho operei o joelho do malandro olha o garotão aqui jogador de futebol fez operação de joelho mas não sobreviveu rapaziada infelizmente o jogador 06 não sobreviveu a operação de joelhinho tem um maluco ali nas costas não sei onde tá então rapaziada como eu tava falando pra vocês eita o dedo chega a coçar vendo aquela W ali meu parceiro olha essa W que coisa linda W Bart o dedo que atira chega a tremer mas como eu quero testar a sensibilidade do telefone então rapaziada como eu tava falando pra vocês aquela droga de J5 não tinha processador nenhuma tem 2GB de RAM deixa eu pegar isso aqui tem 2GB de RAM e consegui rodar o Fifa travando dando lag mas eu conseguia jogar eu conseguia gravar os vídeos aqui do canal aí eu peguei o Redmi Note 9 comprei quando ele chegou eu não conseguia rodar o jogo de maneira eita caceta que violência é essa ah é tu é esperto né seu meliante tu é esperto né seu arrombado bota a cara pra nós aí tenho medo quer botar não tu vai ver sabia que ele ia atacar a granada tu quer ser mais inteligente do que eu não tem como não rapaz aqui a inteligência é mais de 8 mil miseráveis olha ele pulou dali o que eu vou fazer vou mudar de localização rapaziada de casinha rápida eu trouxe sempre quem estiver trocando tiro com alguém mude sua luta de ação nunca fiz no mesmo local já vou rotacionar pra cá porque eu sei que esse maluco vai aparecer pra ele pra tentar me enrabar então já vou vir pra cá pegar ele desprevenido dar aquela enrabada nele que o maluco não vai nem saber o que aconteceu porque agora o pai da capa meu parceiro agora o pai da capa pode bater de frente eu dou capa agora no J5 era 45 tiro no peito e não capa aqui vem capinha ativo C7 toma ele já foi tomou um capinha nervoso já era meu parceiro achou que eu tava brincando? e lembrando rapaziada ainda não testei a sensibilidade dele ainda tô com a sensibilidade padrão não tô usando DPI nem aumentei a sensibilidade do jogo lá nas configurações nem nada só tô com a própria sensibilidade do telefone então eu fiz esse vídeo aqui só pra falar pra rapaziada que tem o Redmi Note 9 uma solução pra você conseguir jogar porque eu sei que tem muita gente que comprou e não está conseguindo jogar o jogo de maneira alguma então esse vídeo é a solução pra você meu parceiro então assiste o vídeo todo aí deixa o seu likezão se não for inscrito se inscreve e se você tem um amigo que tem o Redmi Note 9 3GB de RAM e não consegue rodar o Free Fire compartilha esse vídeo aqui com ele então meu amigo deixa eu jogar um dinheirinho aqui porque eu não quero tomar costinha lá de cima deixa eu dar uma doteada belezinha então como é que eu tava falando pra vocês o problema dele é o sistema operacional porque essa MIUI 12 tá consumindo toda a memória RAM do aparelho por isso que ele não roda nada então o que eu tive que fazer rapaziada essa parte aqui é muito importante pra você que tá querendo rodar o Free Fire no seu Redmi Note 9 de 3GB de RAM o que que eu fiz eu tive que desbloquear o bootloader dele pra poder fazer o downgrade da MIUI 11 pra MIUI 11.5 que é o melhor sistema operacional possível pra esse telefone é a MIUI 11.5 se você não sabe o que é bootloader não sabe o que é fazer o downgrade dá uma olhada aqui no YouTube tem vários tutores ensinando só que eu vou falar pra vocês pra você desbloquear o bootloader do telefone leva uma semana você faz uma é tipo um programa que você tem que abrir botar os dados lá uma paradinha passei ali por o factory não tinha ninguém então eu tô avançando pra cá pra poder ver se tem um padrãozinho de corrente ali o bootloader é tipo uma a conta que você tem no telefone você tem que abrir no computador com um programa pra poder ter acesso a uma opção do telefone pra fazer o downgrade do sistema operacional quando você for fazer o bootloader vai levar uma semana pra você ter acesso deixa eu esperar essa danja passar pra poder pegar o padrão depois que você fizer o o bootloader vai tá desbloqueado pra você fazer o downgrade então você pode vai poder voltar de sistema operacional fácil então meu parceiro foi isso que aconteceu comigo eu fiquei uma semana procurando solução pra saber porque que eu vou conseguir rodar nada nesse Red Line no Ulti 9 depois tive que esperar mais uma semana pra desbloquear o bootloader e depois mais uma semana até eu eu consegui instalar o sistema operacional dele meu i11.5 e agora meu parceiro agora tá rodando liso olha isso que coisa maravilhosa tô rodando aqui no padrão com alto FPS e tá sensacional eu ainda tô errando o hood algumas vezes como vocês viram lá em Clock Tower eu ainda não me acostumei a tela do telefone que a tela do telefone é bem maior do que a do J5 então tô tendo que ajeitar o hood ajeitar os botões tô dando umas erradinhas deixa eu passar aqui no mercadinho do seu Zé pra me comprar um gelinho bora seu Zé passa o gelo aí pra nós já passou parecia até que eu fui fazer um assalto no mercadinho do seu Zé o que é isso calma aí eu vou pagar seu Zé não precisa ficar nervoso não seu Zé volta aqui seu Zé eita seu Zé então já consegui nosso gelinho aqui rapaziada então meu parceiro essa aqui é a partidinha de estreia a gente tá vendo como é que funciona como é que se dá se tá bom pra dar capa bom pra dar capa tá até demais meu parceiro a sensibilidade desse telefone é sensacional e olha que eu não tô usando DPI e nem mexendo a sensibilidade nas configurações do jogo já entrei aqui nessa casa eu quero vencer a partida então eu vou ficar aqui de boa minha táticazinha pra vencer a partida jogando meio de safe se você não consegue não sabe jogar meio de safe tem uma tática aqui no canal ensinando se você caiu aqui de paraquedas no meu canal aqui tem vários vários tipos de dicas dicas variadas táticas pra pegar mestre dicas de erro que você não deve começar na ranqueada onde eu pego um compilado de várias jogadas mostro os erros e falo como que você pode corrigir tenho dicas de rush dicas de de ataque e defesa dicas variadas assim rapaz várias táticas pra pegar mestre fácil aqui em menos de um dia você pega mestre com as táticas que eu posto aqui no canal maluca brabo uma dicasinha pra você sempre ficar em uma casa nunca fique parado tá vendo que eu vou de um lado pro outro parecendo até que tô hiperativo porque eu quero olhar tudo em volta pra não ser pego no escrevinho que do nada pode aparecer aquele melhão de safado com uma baobal que dá uma enrabada só aí tu nem sabe o que aconteceu toma aquela lapada de baobal que aí já vai pro saco você vai morrer então rapaziada a coisa ainda tem mais uma coisa além da MIY12 que consome ô garoto ali deixa eu finalizar esse maluco eita como é que que é isso que violência é essa que desconfiança é essa seu melhante volta aqui ah tu já tá aí dentro não é ó aqui você é reset toma aí capinha já foi meu parceiro agora o pai da capa não tem como 45 tiros no peito duas capas já foi pro saco então rapaziada como eu tava falando além da MIY12 que consome toda a memória RAM do seu telefone tem outro aplicativo que é do próprio Android da Google que você é obrigado a ter no telefone que também consome a memória RAM então depois que você fizer o downgrade pra MIY11.5 você vai na Play Store procura WebView do sistema Android e desinstala as atualizações que tiver você não tem como desinstalar o aplicativo mas consegue desinstalar todas as atualizações e desmarca lá pra não atualizar de maneira alguma porque esse aplicativo ele só atrapalha o seu telefone tá escrito lá que é pra melhoria de desempenho só que ele consome uns 500 megabytes só de memória RAM então é uma parada que só atrapalha e depois que eu descobri isso meu parceiro o jogo roda ali olha isso aqui rodando a 1080p 60 fps eu nem sabia que o Free Fire rodava a 1080p rapaziada pra mim rodava em 240 360p com a aula do J5 olha isso rapaziada a tela tá linda demais isso daqui rapaziada eu ainda tô tendo que ajeitar o HUD aqui que eu ainda não me acostumei direito a tela é bem maior então deve levar uma semaninha duas até me acostumar a jogar bem direito eu fui jogar de AWM pra você que não conhece o canal saiba que eu amasso de AWM no mobile parece que tô no emulador eu ruxo de AWM e os cacete eu fui jogar de AWM aqui eu não conseguia porque eu não me acostumei a sensibilidade da tela e o tamanho da tela então eu fui apertar os botões pra poder atirar cadê que eu conseguia então tô tendo que ajeitar os botões tudo de novo ajeitar o HUDzinho pra botar os botões locais certos que a tela é maior tudo é tudo diferente aqui é muita diferença em você sair do J5 e vir com um telefone desse daqui rapaziada tá sensacional o negócio então já vamos avançar pra cá estamos quase vencendo a partidinha só avançar pra cá na cautela meu objetivo é vencer então vou avançar pra cá na cautela se você não não tem o objetivo de vencer na partida meu amigo você está jogando errado eu entro na partida já com a vitória na mente já estamos avançando pra cá sempre olhando em volta então meu amigo se você tem o Redmi Note 9 de 3 GB de RAM e não consegue rodar o Free Fire de maneira alguma o garotão ali deixa eu só eita já dei um capinho hum miserável pegou o cover na hora ia tomar o famoso 3K pegou o cover na hora deixa eu voltar pra cá como eu dizia se você tem o Redmi Note 9 3 GB de RAM e não consegue jogar o Free Fire ou se você tem um amigo que tem esse telefone e não consegue jogar é só você seguir os passos que eu falei aqui no vídeo que você vai conseguir jogar o seu Free Fire fácil, fácil lisinho da Silva vai poder jogar no Ultra no padrão no qualquer gráfico que você quiser eu não estou jogando no Ultra porque o Ultra gasta muita bateria eu não vi diferença nenhuma por isso que eu estou jogando aqui no padrão com alto FPS porque no Ultra eu não vi diferença nenhuma deve ser que eu jogava lá no J5 e a imagem era toda cagada e aqui a imagem no padrão está linda demais então pra mim eu não vi diferença nenhuma no Ultra entre o Ultra e o Padrão por isso que eu estou aqui padrão alto FPS fullzão aqui ó Pikachu Fire só tem mais dois negros vivos tem um que está ali que eu dei aquele capinho o maluco deu uma cagada de abaixar o outro eu não sei onde está é só ficar de boa aqui pra gente vencer a partidinha vou voltar pra cá dar aquela recuada aqui ó celularzinho está topzera meu parceiro você que reclama do telefone é porque você nunca conseguiu você não está conseguindo jogar depois que você conseguir calma aí meu parceiro errei o HUD você viu isso rapaz ainda não me acostumei eu tenho um garotão ali depois que você eita também um tirão basta aqui de AWM de Bart depois que você você fizer o que eu falei nesse vídeo aqui de fazer o downwage da MIUI 12 pra MIUI 11.5 vai estar um filé o seu telefone meu parceiro tu não vai ter nem como reclamar vai parecer que você está jogando no iPhone que meu parceiro é uma coisa insana que é sensibilidade aí outra coisa rapaziada eu não estou usando o como é que é o nome do negócio aquela parada de aumentar a sensibilidade eu esqueci qual é o nome dessa parada Game Turbo eu não estou usando Game Turbo porque eu não sei se isso dá bom ou não você que tem o telefone da Xiaomi comenta aqui pra mim se Game Turbo dá bom ou não eu desativei o meu porque eu não sei se dá bom ou não que é uma parada que mexe na sensibilidade do telefone tem um carinha ali X1 que nem como eu perder ah é tu tá de idade olha o que eu vou fazer com você meu parceiro deixa eu relar um kit aqui deixa eu relar um kit rapaziada já deixou o like no vídeo aí meu parceiro eu tô assistindo tô vendo você assistindo tá deixando o like ó se o menino não tá ali eu já vou puxar aqui dando aqueles três tadinhos aí tu tá de idade eu já vou jogar um gelinho na cara tá de idade meu parceiro vem vem pra cima de idade vem eu já vou puxar aquele menino lança nervoso chamando no guando toma ele menino lança já puxa MP5 e vá porque não tem como meu parceiro tamo junto valeu pela quinta então é isso rapaziada espero que tenham gostado do vídeo e deixa o likezão aí pra tá fortalecendo o canal se ainda não for inscrito se inscreve e deixa um comentário aí pra fortalecer até a próxima fui